What's up guys? Hoje chegou uma caixa bem especial e eu vou abrir para vocês e mostrar porque é especial mas provavelmente vocês já estão sabendo pelo título do vídeo, mas eu vou abrir a minha placa e eu tenho mais uma surpresa para vocês também. Então vamos lá! Eu estou bem animado a abrir essa caixa e eu quero compartilhar com vocês porque vocês são a razão que eu consegui essa placa, tá? Está escrito aqui Brian Roxbury e é uma caixa de YouTube. Está bem legal. Então, e dentro, aqui é a carta do YouTube. Eu acho que é a mesma carta que eu já recebi. Então eu já li. Só está falando, tipo, parabéns para conseguir 100 mil inscritos. E aqui está a placa. Está mostrando o nome do meu canal e parabéns para passar os 100 mil inscritos. Então isso é muito especial para mim, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que me sigam, que são inscritos no meu canal. Vocês são as melhores pessoas na internet e no YouTube. E cada comentário, cada curtir que vocês deixam no meu canal, é um prazer gravar vídeos para vocês. E é isso. Não sei o que mais fazer para vocês. Eu estou tão feliz, tão animado de receber essa coisa. Agora eu quero mostrar algo que eu não mostrei para vocês ainda. Uma outra caixa do YouTube. Mas dentro... Ah, olha. Mais uma carta do YouTube falando parabéns para os 100 mil inscritos. Mas é do canal Gringos no Brasil, que eu fiz com o Alex aí no Brasil. Na verdade, deu certo para a gente receber duas placas. Então eu tenho a minha no meu apartamento e essa vai para o Brasil ficar com o Alex. Vai ser legal ter, tipo, dois canais com 100 mil inscritos. Então vai ser legal para ele ter uma placa também. Quando começamos o canal Gringos no Brasil, nunca imaginamos que a gente iria chegar nos 100 mil inscritos. E a mesma coisa com o meu canal. E agora está indo muito bem. Ah, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí